Benito Gama é 14-0-0, deputado federal, esse voto é sincero. Benito Gama é 14-0-0, deputado federal, esse voto é sincero. Benito Gama, 14-0-0. A natureza agradece ao homem que é capaz de cruzar as fronteiras do mundo. Na luta pelo que faz, o seu destino está ligado, a indústria, ao turismo, ao progresso. Benito Gama, 14-0-0, é a voz do povo no Congresso. Ninguém cala essa voz, faz de um homem competente, sertanejo, trabalhador, desse eu voto consciente. Benito Gama é 14-0-0, deputado federal, esse voto é sincero. Benito Gama é 14-0-0, deputado federal, esse voto é sincero. A natureza agradece ao homem que é capaz de cruzar as fronteiras do mundo. Na luta pelo que faz, o seu destino está ligado, a indústria, ao turismo, ao progresso. Benito Gama é 14-0-0, é a voz do povo no Congresso. Ninguém cala essa voz, faz de um homem competente, sertanejo, trabalhador, desse eu voto consciente. Benito Gama é 14-0-0, deputado federal, esse voto é sincero. Benito Gama é 14-0-0, deputado federal, esse voto é sincero. Benito Gama é 14-0-0, deputado federal, esse voto é sincero. Benito Gama é 14-0-0, deputado federal, esse voto é sincero. Benito Gama é 14-0-0, deputado federal, esse voto é sincero. A natureza agradece ao homem que é capaz De cruzar as fronteiras do mundo Na luta pelo que faz O seu destino está ligado A indústria, ao turismo, ao progresso Benito Gama, 1400 É a voz do povo no Congresso Ninguém cala essa voz Voce um homem competente Sertanejo, trabalhador Dê seu voto consciente Benito Gama é 1400 Deputado Federal, esse voto é sincero Benito Gama é 1400 Deputado Federal, esse voto é sincero A natureza agradece ao homem que é capaz De cruzar as fronteiras do mundo Na luta pelo que faz O seu destino está ligado A indústria, ao turismo, ao progresso Benito Gama, 1400 É a voz do povo no Congresso Ninguém cala essa voz Voce um homem competente Sertanejo, trabalhador Dê seu voto consciente Benito Gama é 1400 Deputado Federal, esse voto é sincero Benito Gama é 1400 Deputado Federal, esse voto é sincero Benito Gama é 14